Olá! A Júlia tá quase com dois anos e ela tem adorado fazer coisas sozinha, tentar se vestir sozinha, colocar sapato sozinha. Então eu montei uma atividade aqui, eu peguei algumas peças que ela poderia tentar colocar sozinha e vou pôr numa cestinha pra dar pra ela. Então tem um colar, uma faixa de cabelo, esses sapatos que ela tá conseguindo pôr sozinha, que é um número maior que o dela. Calma, Júlia! Um chapéu, pulseira que eu comprei ontem e óculos. E eu comprei, eu moro nos Estados Unidos, eu comprei tudo de plástico. E se eu morasse no Brasil, com certeza eu tentaria pegar com produtos naturais, feitos de coco, de madeira, de pedras, porque é muito melhor. Bom, ela já tá super interessada. Vem aqui, come here, vem! Vem, Júlia! Vem ver essa atividade! Olha, o que tem nessa cesta, Júlia? Hã? O que que tem aí? Mickey! O sapato do Mickey! Tem um monte de coisa pra Júlia colocar sozinha. Que mais? Óculos? Deixa eu ver, coloca o óculos. Arruma a perninha, meu amor. Não, eu não quero pôr o óculos? Hum, eu vou pôr o chapéu. Hum, olha o meu chapéu. É seu? Quer colocar você? Então, coloca. Não, isso é wet. Isso é wet. Não tá molhado, não é wet. Você quer colocar? É. Tá uma mente agindo agora. E, olha só, Júlia, a mamãe comprou pulseira pra você, ó. Pulseira. Pulseira. Quer colocar? Não. Não? Não. Não. E a mamãe também. Olha só o que tem aqui em colar, ó. Que bonito. O colar tem que ficar de olho sempre pra... Porque tem perigo da criança se enforcar, né? Essa atividade, ela tem que ser supervisionada ou ser retirada da prateleira. É, quando você não tá por pé. Não, pink. Pink. Pink? Pink. Você tá pondo o sapato? É. É? É, muito bem. Tô gostando de ver. O óculos? O óculos tá aqui. O óculos tá aqui? Tá. Isso, deixa eu ver. Quem colocou esse sapato? Júlia. Ah, Júlia. Deixa eu ver o que mais você vai colocar daqui dessa cesta. Óculos. Deixa eu ver, coloca o óculos. Não, rato. Não, tava certo. Certo? Tava. Deixa eu ver. Nossa, que gatinha. Coloca o chapéu agora. Não. Vai parecer um periquito. E a faixa de cabelo? Quer tentar colocar? Não. Então tá bom. Vamos guardar essa atividade agora? Não. Pulseira. Você quer pôr a pulseira? Não. Você quer pôr a azul ou a colorida? Ah, o colar. Necklace. Esse vai assim, ó, no pescoço. Ficou linda? Teacher. Teacher? Tá igual a sua professora? É. Vamos clean up agora, Júlia? Vamos guardar essa atividade? Sim. Então coloca tudo de volta na cesta. Vem. Coloca aqui. A mamãe vai guardar o chapéu, tá bom? Isso. Coloca. Coloca aqui, meu amor. Não. Não. Então tá bom. Segura a cesta que a gente vai guardar, ó. We're gonna put it on the show. On the show? We're gonna put it on the show. We're gonna put it on the show. We're gonna put it on the show. We're gonna put it on the show.